E aí, gente? Tudo em uma boa? Então tá. Gente, hoje... Vocês estão vendo que eu tô diferente? Estou num cenário diferente? Vocês estão vendo? Eu estou adorando isso. Gente, sempre foi meu sonho ter uma penteadeira, para muitas pessoas pode ser, assim, aquela coisa, meu Deus, uma penteadeira, uma simples penteadeira, pois eu nunca tive uma penteadeira na minha vida. Então todas as coisas que eu estou conseguindo, conquistando, é depois de grande. Então eu estou super feliz com essa conquista e eu estou adorando o meu novo espaço de me maquiar. É... E assim, no vídeo anterior, vocês devem ter visto que eu estava, primeiro de tudo, com os cabelos escuros e agora eu estou com os cabelos clarinhos. Sim, eu troquei as tranças bounce breaks. Eu estava com medo da cor, se ia combinar comigo, porque meu esposo sempre quis essa cor e eu coloquei o preto, com medo de não combinar. Dá o peito e pensei, ah, meu, eu vou tentar. Se não gostar, eu tiro no dia seguinte. Enfim, coloquei, gostei, muita gente tem me elogiado. É... Então comenta aqui embaixo, vê se vocês gostaram dessas novas tranças, dessa cor de trança, né? E rodando de assunto, né? Vocês viram que no vídeo anterior também eu coloquei no final do vídeo, continua. Eu ia continuar, gente, pintando a penteadeira, mostrando... Eu ia continuar o vlog, é... Mostrando, eu pintando a penteadeira, mostrando, enfim, algumas coisas. E aí quando eu me dei por conta, já estava tudo pronto, já estava toda pintada. E eu peguei e falei assim, por que não fazer um tour? Um tour da onde, Fran? Um tour do meu quarto, gente. O meu quarto, ele não está pronto, mas eu pensei. Se eu ficar esperando ele, eu decorar ele todinho, do jeito que eu quero, com certeza vai demorar. E não vai sair esse tour. Eu peguei e falei, eu posso fazer um tour agora, do jeito que está, e depois eu faço um tour atualizado. O que vocês acham? Então, se você gostou da ideia, já deixa seu likezinho, se inscreva no canal e bora conferir o tour. Ah, lembrando que o quarto está super simples, não tem nada demais. Mas eu estou ainda decorando, em processo de decoração. Então, é isso. Bora! Assim, quando você entra aqui, antes de entrar para a porta do quarto, tem essa visão, que é um quadro onde... Foi o quadro do meu casamento, que tem até algumas dedicatórias do pessoal. E aí, virando para cá, você dá com essa visão. Essa é a visão do meu quarto. Nesse lado aqui, tem esse rack, com essa televisão. Esse rack, ele é antigo, gente. Ele estava na minha outra casa, no quarto. Até então, eu ia jogar fora. Mas como eu mudei para cá, eu não trouxe muita coisa, não trouxe painel, não trouxe nada. Então, eu falei, não, vamos levar ele, porque eu vou colocar a TV em cima, por enquanto, para não deixar no chão, né? E aí, eu estou pensando se eu quero pintar esse móvel, ou se eu vou trocar esse rack por um rack retrô. Estamos vendo essa hipótese. E aí, tem a nossa televisão. Ela é uma televisão smart, da LG. É... Quantas polegadas? Gente, eu sou muito... Acho que é 42. Eu acho que é 42 polegadas essa TV, tá? E daí, o rack eu não decorei ainda, porque até então, eu acho que eu vou pintar essa semana. Então, eu não decorei. Não tem nada, nada, nada. A única coisa, assim, que tem, sim, tem... O que eu coloquei aqui é o meu álbum. Essa caixa aqui, o Rob estava usando outra. Então, ele colocou algum documento. E tem esse meu buquê, que está aqui. Esse meu buquê foi o meu buquê de casamento. Ele é artesanal. Ele foi feito de papel, ó. E esse aqui eu guardo com carinho, porque foi uma amiga minha que fez. Então, esse foi o meu buquê. Ó, tá até amassadinho. Tadinho, eu tenho que desamassar. Mas ele eu não jogo, então... Eu só estou esperando um lugar pra... Pra deixá-lo. Vocês podem ver, gente, que eu amo o amarelo. Então, o amarelo, ele vai estar em alta aqui no meu quarto. Então, vocês podem perceber. Mas eu amo o amarelo. Vindo aqui, tem essa parede. Que é a parede onde vocês me viram decorar. Num vlog anterior. Ou um dos anteriores. Não lembro qual. E aqui tem as minhas luzes, né? Que eu uso. E, assim... Essa é a nossa cama. Essa é a nossa cama. Ela é uma cama normal. A nossa cama antiga, ela era King Star. A gente trocou por uma cama normal. Porque a nossa ficou na outra casa. Então, essa é um painel de cama box normal, tá? Esse lado é o lado do hobby. A gente optou por deixar uma bíblia aberta. A gente sempre deixa. Que é a bíblia onde eu leio todos os dias da manhã. Antes de dormir, eu leio também. Junto com ele. Aqui tá a bagunça. É a bagunça dele. Eu não vou mostrar. Aqui, gente... Não é aqui que vai ficar esse sapato. É o meu sapato que eu usei no meu casamento. Eu vou... Só tô esperando arrumar uma sapateira, né? Que eu ainda não tenho sapateira. Então, eu deixo aqui. Porque... Eu deixo aqui, gente. Porque eu achei ele tão lindo, esse sapato. Mas aí eu deixo aqui. Mas não é aqui que vai ficar. Então, essa é a parte do criado-mudo do hobby. E aqui é o controle nosso que é da televisão, né? O nosso painel, ele não tem nada. Vocês podem ver, ele está em branco. Inclusive, tô pensando em colocar algumas coisas. Mas até então, eu vou mostrando pra vocês no decorrer. Aqui é a nossa cama com alguns travesseiros. Como eu disse, ela é lebox, né? O tamanho dela é box, meu celular. Aqui, daqui a pouco, o notebook. E daqui a pouco eu vou editar vídeo. E vamos pra nossa parte. Que é pra nossa parte? Não, pra minha parte. A minha parte também tem um... Ai, gente, calma aí. Parece que ele pode estar tocando. Ai, minha mãe. Oi, mãe. Oi, Tua. Tudo bem? Tudo. Então, aqui é a minha parte. Eu optei por deixar essa estrela. Predominante aqui, a cor é amarela. Vocês vão perceber. O nosso abajurzinho. Foi comprado no Mercado Livre, esse abajur. E essa estrela foi no Arreal Mix. Eu paguei 37 reais. E o abajur, se eu não me engano, foi 26 reais. Daí, tem aqui também uma baguncinha. E aqui tá o meu caderno que eu usei ontem pra fazer umas contas que era pra levar hoje no serviço. Então, eu deixei ali. Mas, às vezes, também eu deixo ali, gente. Que é mais fácil. Só pega e pronto. É porque eu ainda não tenho onde colocar. E essa é a minha parte. Vindo pra aqui, é a parte que eu mais amo na vida. Que é assim, é um sonho meu. É um sonho que eu tinha de realizar, gente. Eu nunca tinha... Nunca tive pentadeira... Pentadeira? Não tô nem conseguindo falar. Eu nunca tive pentadeira na minha vida. E eu consegui realizar o meu sonho depois de grande. E esse é o meu cantinho. O meu cantinho de maquiagem. O meu cantinho de... O meu cantinho do amor. Tem esses quatro quadros. Inclusive, eu amo essa frase. Boas coisas acontecem pra quem espera. As melhores coisas acontecem pra quem se levanta e faz. É uma frase, assim, que me motiva pra caramba. E é umas coisas que eu corro atrás mesmo. A gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. E, enfim, realizá-los. Essa aqui é a Torre Eiffel. Porque um dia, um dia eu quero conhecer Paris. Esses são os cachorros que eu mais amo. Esses cachorros, né? O cachorro que eu mais amo, que é o Pug. É o meu sonho ter o Pug. Estou em briga, gente. Uma briga com o meu esposo pra ver se eu pego o Pug. Mas ele quer o Shih Tzu. Então, assim, eu não sei se ele vai deixar eu pegar o Pug ou não. Mas é o cachorro que eu mais gosto. E, vindo pra cá, esse espelho aqui, eu comprei ele, foi numa loja de real. Eu não lembro exatamente qual o nome da loja, mas eu paguei super barato. Eu paguei nele R$34. E foi quando eu vi, eu falei assim, ah, eu vou levar. Ele não é grandão, ele é pequeno. Mas, assim, pra penteadeira ficou certinho. Não precisa de um espelhão tão grande. Mas pra ela, é, compactou certinho. E daí, aqui tem algumas coisas que eu uso. Ainda não tá decorada ainda. Porém, vou decorar futuramente. Quero realmente decorar uma penteadeira pra ficar bonitinha. Só é umas bagunças que realmente eu uso. Como perfumes meu, perfumes do meu esposo. Tem alguns cremes, tem um desodorante. Que eu não sei porque eu tô deixando aqui, mas tem. Já que eu uso. Tem um creme aqui que eu uso todos os dias. Removedor de maquiagem. Creme depilatório. Ah, enfim. Tem umas coisas aqui. E aqui tem um potinho onde eu... Meu Deus, sou muito desastrada. Aqui tem uns potinhos que eu guardo os pentes, né? Aqui. Pentes. Meu e meu esposo que usam. Aqui tem esse potinho que eu ganhei de uma paciente, gente. E aí, eu gosto. Achei tão bonitinho. Eu coloquei cotonete aqui. É da vaquinha. Mas eu deixei aqui. Aqui tem só um pote. Onde eu guardo algumas maquiagens que eu uso. Lenço umedecido. Enfim. Essas caixinhas aqui, eu deixei aqui. Porque foram as caixinhas que eu dei no meu casamento. Essas caixinhas eu deixei aqui. Porque foram as caixinhas que eu dei no meu casamento. Essas aqui foram as madrinhas. Que eu guardo colares. Brincos que eu ganho. Vocês podem ver que eu não sou de usar muito bijuterias. Não uso bijuterias. Esse aqui é um anel que eu tenho. Uma solitária. Solitária? Solitária. Que fala, né? Que eu tenho. Quando que eu ganhei. Eu até uso às vezes com esse anel. Que foi de casamento. Antes de casar. E tem alguns anelzinhos. Inclusive tem alguns espalhados pela casa. Que eu tenho que guardar aqui também. Também não tenho muito anel. Não tenho muitas coisas. Aqui é um potinho que eu peguei. É do perfume gel. Eu acabei colocando os pincéis aqui. E essa garrafinha. Eu peguei e coloquei florzinha. Vou decorar. Vou mostrar pra vocês futuramente. Mas essa é a minha penteadeira. E eu agradeço muito a Deus. Por ter me conquistado. Me ajudado a conquistar esse cantinho. Porque era um sonho que eu já queria. E ele ficou desse jeito. E pra mim está ótimo. Futuramente pretendo arrumar assim. Ah, vocês me viram pintando essa penteadeira. Vocês podem falar assim. Nossa, nem tá pintado direito. Gente, não tá pintado direito mesmo. Porque eu não sou muito boa nisso. Porém, quando eu pintei a primeira vez. Eu passei, eu acho que umas três mãos nela. Só que nessas partes laterais. Não pega de jeito nenhum. Não sei o que acontece. Eu não sei o que eu tenho que pegar. Ou o que eu tenho que fazer pra pegar. Ou o que eu tenho que passar. Antes de pegar. Só que eu tinha esse banquinho aqui. Esse banquinho, ele também tá pintado em uma mão só. Porém, tem algumas partes nele. Com as partes que ele tá em marronzinho, sabe? Não tá totalmente. Então, o que eu fiz? Eu vou colocar. E aí, combinou. Combinou perfeito. Claro, futuramente, eu vou mudar o banquinho. Que eu já estou até vendo um banquinho pra mim. E a penteadeira. Talvez eu mande alguém pintar pra mim, sabe? É uma pessoa especialista, né? Que saiba pintar. Porque, gente, nunca mais eu compro nada sem pintar. Ai, não é essa buzina atrapalhando. Calma aí que eu vou puxar jogando. Ai, que raiva. Saindo da penteadeira, tem essa porta. Essa porta sai lá na lavanderia. Só que eu não vou mostrar aqui pra vocês. E aqui estamos nós. Oi, gente. Aqui é meu famoso guarda-roupa. Esse guarda-roupa, ele foi comprado nas casas Bahias. Eu paguei nele mil reais. Eu optei por comprar ele nesse tamanho. Só com duas portas de correr. Porque é um tamanho ideal. Que coube aqui. Certinho. E é um guarda-roupa que se eu mudar pra alguma casa. Que tenha um quarto menor. Não vai ficar... Vai ficar certinho também. Vai caber. Diferente do meu outro guarda-roupa. Que era enorme. Não sei se vocês lembram. No outros vlogs anteriores. Na outra casa. Tinha um guarda-roupa. Ele era grande. Então, se eu mudasse, eu não ia conseguir levar pro nosso apartamento. Eu não ia conseguir levar ele. E até então eu levei esse. Porque esse guarda-roupa eu pretendo levar pra colocar no quarto. Onde vai ser o futuro quarto dos meus filhos. Mas, por enquanto é esse. E ele é desse jeito. Ele tem os dois espelhos. E eu amo esse... Tá até aberto. Tem dois espelhos. E eu amo esse guarda-roupa. Tanto o guarda-roupa quanto a minha cama foram compradas nas Casas Bahia, tá? A cama eu acho que eu paguei uns 600 e pouco. E na cabeceira com os criados-mudos que é junto. Eu acho que eu paguei na faixa de 350 reais. Foi super barato. Foi tudo nas Casas Bahia. E aqui, desse lado, tem esses quadrinhos que eu amo. Inclusive, esses quadrinhos com os quadrinhos lá daquela parede ali. Foram eu que fiz, tá? E eu amo essa frase também. Que é... Muda. Que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda pra frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. É do Gabriel, o pensador. Eu amo essa frase. Por isso que eu coloquei nesse quadro. Aqui é só um quadro de love. Que eu achei bonitinho também. E esse aqui, para nós, todo amor do mundo. Do lado também tem esse espelho. Esse espelho era do meu antigo quarto com a minha irmã. Eu peguei e levei pra minha casa. E trouxe pra cá de volta. Esse espelho tá andando, tá andando. E como não tinha pra onde colocar, eu coloquei ele aqui. E aqui tem esses dois criados mudos. Criados mudos, nossa. Esses dois puffs. Esses puffs futuramente serão... Esses lugares aqui vai ser um lugar tipo uma poltrona. Não sei. É uma hipótese que eu estou pensando. Mas o meu esposo... Então esse é o nosso quarto completo. Como vocês podem ver, não tem muita coisa. Ah, Fran, não tem cortina. Não tem cortina ainda. Porque eu estava na decisão. Se eu colocaria persiana... Ou se eu colocaria cortina normal. Só que vocês podem ver, ó. Ó a cortina... Ó o tamanho da janela. Vocês podem ver pela cama, ó. Ó o tamanho da janela. Se eu colocar persiana... A persiana desse tamanho... Eu não sei se eu vou conseguir usar ela numa outra casa. Numa outra janela. Talvez... Até consiga se eu comprar duas persianas. Eu pensei nessa hipótese. Ou comprar uma cortina normal. Eu estou pensando mais no meu esposo. Por isso não tem ainda. Então esse é o meu quarto, gente. A visão dele todinha é essa. Bom, gente. Eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Como se você vai ver o quarto. É super simples. Mas assim... Está sendo... Cada detalhinho que eu estou vendo. Que eu estou colocando nele. Está sendo um detalhe que... Um detalhe que eu estou amando. Está sendo tudo com amor. E assim... Porque é o meu cantinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Se gostou já deixa o seu likezinho embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Porque logo, logo vai ter mais vídeos de decoração. Então, logo, logo também vai ter um tour da minha cozinha. A minha cozinha, ela é super pequena. Ainda não mostrei ela para vocês. Eu poderia ter feito um tour da casa toda. Poderia. Mas aqui onde eu estou morando, vocês sabem que é muito pequeno. É... Da onde eu estava. Onde eu morava. Mas eu estou gostando desse espaço. Porque até então eu tenho muita luz. Muita iluminação. E coisas que eu não tinha na outra casa. Principalmente no quarto. Gente, eu amo casa clara. Então aqui vocês podem ver, ó. Eu estou sem iluminação nenhuma. E já tenho uma claridade enorme aqui. Então assim... Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Já falei isso, né? Já falei. É isso, gente. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.